Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de Fake baby Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vi na favela Dessa vida chica ainda não entendo nada Na cabeça a garota apela Tira todas as vidas e joga tudo no chão Sua cabeça gira igual se anda Você me perguntando que horas Vem a noite, você vira pra cima de mim Já me engano me chamando de vida Cê não lembra, como assim? Meia noite e quinze Mais um backbola, mais um copo de jeans Não tem porque fingir No estalar de dedo, desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Te acalma que eu não sou de ferro Olhe na água e fuderam, fuderam Já acorda no rosto dela batendo Grande pra que eu não deixe mais com a garota Foda-se, vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso, deixo pequeno Cabelo bagunçado, meu pescoço vermelho Ela aceita tão bem que eu até perco a fala Ela quer que eu pegue a fala Me faça delícia e tá deixando cortada Na garrafinha da fuma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te comporta, eu deixo a mágoa De hoje eu só tenho a cara Então agora dança pra mim Pela que é um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique, ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira toda da griga, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual se anda Você me perguntando que horas Que é a noite? Você vindo pra cima de mim Chamando, me chamando de vida Cê não lembra? Como assim? Um, outro, outro, outro Just tell me how it feels Um, outro, outro, outro Ame, ali, tryna case And if I'm out This morning doesn't say much worse My life ain't on me You want me on sales, but ever Ooh 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 Leg me right into your city Ooh 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 Look me into a big fucking whimpie Ooh 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 I don't know what I want Tell me what I use in my car, the window's over, I want to stop One day, one day, I'm gonna go tonight One day, one day, all you see is crashing us That's my type, girl Oh, I think I like her, I like her Ela quer um pouco de tudo, que eu tenho, vambira, que eu sou da minha calma Só porque eu vim da favela, nessa vida chique, ainda não entendo nada Na cabeça da garota, tira todas a grita, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual se anda, você me perguntando que horas, que é noite Você vira pra cima de mim, já me deu me chamando de vida Você não lembra, como assim? O Tiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegando o piquezinho, essa é a Julia Zamboni